Cada viagem, principalmente agora, nesse momento, tem que tomar um cuidado, assim, é claro que documentação é sempre um assunto seríssimo que deve ser tratado, sempre com os passageiros, mas agora deve tomar um cuidado redobrado, por quê? Sempre para, antes da viagem, entrar nos sites das embaixadas, também usar aquela ferramenta que, se você é upgraded ou acompanha aqui as minhas lives, é o IATA Timatic, você coloca lá, por exemplo, a nacionalidade de origem e depois você coloca o destino, ali ele te mostra todos o que precisa e o que não precisa, quais são os quesitos principais que os países estão pedindo, gente.